Olá estudantes, como vocês estão hoje? Olá estudantes, como vão vocês? Eu sou a professora Sabrina Bonina e a gente vai continuar maratonando nossas questões do SSA 3. Você que está aí nessa reta final, que está ali naquela ansiedade, fique mais tranquilo, faça ali resolução de questões, que é uma maneira de você revisar e relembrar alguns conceitos, sem necessariamente estar em contato direto, né, revisando o conteúdo. Você revisa o conteúdo de forma mais leve, ele vai fazer com que você faça ali o resgate de tudo que você aprendeu ao longo do ano, ok? Antes disso, eu peço que você siga os canais do Educa.pe no Facebook, no Instagram, no YouTube. Ative o sininho e siga. Perdeu alguma aula? Não tem problema, vai ficar lá tudo salvo, ok? Você também precisa rever a aula novamente, que é ali maratonar mais uma vez, tá? Nesse processo de reta final, fica tudo salvo lá, ok? Let's go! Já vimos, né, nas aulas anteriores, que pode aparecer textos expressivamente grandes, como também as famosas tirinhas, né? As tirinhas são ali bastante utilizadas, porque ela faz essa mescla aí da linguagem verbal e não verbal. Vamos lá! Vamos ver aí a situação! Você nunca responde quando eu ligo para o seu celular. Com certeza você tem aquele coleguinha de trabalho ou da escola que nunca atende o celular. Quando você liga, pode estar morrendo, ele não vai atender o celular. Ele simplesmente disse, ah, minha bateria morreu, está acabando, dead. Já foi bem tranquilo e calmo, né, com aquela paciência. Aí ela, pode ser, você pode carregá-lo por uma vez, né? Você pode carregar, maybe? Pode ser que se você carregá-lo, né? Ele, eu não tenho tempo para isto. Olha, ele não tem tempo para carregar o celular. Está muito tranquilo aí tomando a sua xícara de café. Ela, eu acho que se irrita com a dementeza da criatura. Tem ali um espaçozinho que você vai ter que completar, obviamente. Todo dia você faz isso. Tão chato, viu? Então, e tanto? Ele diz, foi start as... I have this conversation. Ah, não tenho tempo. Eu tenho esta conversa. Eu tenho muita conversa. Não tenho tempo para conversa. Ele não quer atender telefone de ninguém. Ele quer, ali, fazer o seu trabalho na tranquilidade e na sua paz. De acordo com o contexto e a gramática, a expressão que completa, né? The woman's question, no third panel, no terceiro painel, que é no último, né? Onde completa, ali, essa questão, né? Que ele já diz que é um question, né? Um questionamento, né? Que tem ali uma pergunta. Fique atento. A partir do momento que ele diz ali, ó. Question. Você já vê ali um W8 questions. A. When? When did you do? Quando você fez? Preste atenção, gente. O verbo to do, ele é o verbo fazer. Mas, quando está ligado a questões habituais. Certo? Então, eu tenho um verbo auxiliar ali, que me indica que o verbo principal está no passado. Ele pode não me dizer que pessoa do discurso está, mas a gente sabe ali que é segunda pessoa. Mas, o did é um auxiliar verb de past, passado. B. Can you listen to? Você pode ouvir para? C. When you will do? Quando você fará? D. What do you do? O que você faz? Temos ali, novamente, o verbo to do, como verbo auxiliar, só que no present. E, what's going to? O que você está indo? Como você está indo? What's going to? Percebam que no último quadrinho, ela está bem irritada, porque ele não faz determinada coisa. Que é o quê? Ele não carrega o celular, ele se mantém incomunicável, ele não está nem aí. Ele está simplesmente tomando um cafezinho dele e não quer ser interrompido. Ou, é meio lentinho, né? Nessa, nas ações. E, por ora, ele não está querendo muita conversa, não. Então, let's go. Como ele diz que já é um question, então, letra B ali, a gente, basicamente, meio que elimina, né? Então, eu tenho, quando você fez, o que você faz, quando você fará? Temos ali, três situações de tempo, passado, presente e futuro. Se a ação é de presente, eu vou usar, what do you do? Certo? Letra D. Então, percebam que o verbo aí, o verbo principal se manteve inalterado. Porém, o que determinou, basicamente, a gente sabia a que tempo verbal ele estava se referindo? Na estrutura, tá? Na estrutura, a identificação do tempo verbal se deu através do verbo auxiliar. Temos ali na letra C, will, certo? Que é aquela condição de futuro. Se eu vejo will, e temos também going to, também uma condição de futuro. Mas se a gente observar ali, toda a ação acontece no presente. Por isso que a questão correta é, letra D, what do you do? O que você faz? O que você faz o dia todo, né? Que não pode, tem um telefone, não pode responder. Basicamente, a irritação dela foi sobre isso. É aquela clássica pessoa que você fala no WhatsApp e ela não responde. Ela vem responder dois, três dias depois. Não, simplesmente, ele deixa no vácuo. Eu acho que por isso que ela se irritou, de fato. Vamos para a question. Próxima question. Temos aí, certo? Uma charge. E tem aí a linguagem verbal e não verbal. Um rapaz, um homem, no alto ali de um prédio, a gente percebe porque tem outros prédios ao redor. Ele está ali no alto do prédio, abraçado com a morte. E o que caracteriza ali, a gente identificar que é a figura, ou deduzir que é a figura da morte, né? Tem esse formato de anjo negro, né? E esse punhal aí, esse... Não é foice, eu estou esquecida do nome. Mas é basicamente isso. Isso é a figura da morte, a representação da morte, a representação materializada. E o rapaz do alto do prédio tirando uma selfie. Engraçado, não? Para você ver como as relações estão tudo atreladas à tecnologia ao mostrar, ao postar algo. Até no momento tão crítico, ele está lá querendo postar alguma coisa. E ele diz, ó, before you take me away, antes que você me leve embora, I just want to update my, eu só quero atualizar minha, tudo não? Picture, foto. Veja que ele quer... Sempre está... As redes sociais, elas demandam ali atualizações através de fotos, correto? Então, ele ali dentro desse cenário de morte ali, Olha, antes que você me leve embora, eu quero ali atualizar minha... Meu último registro em vida. Veja, ainda nessa situação, ele ainda pensa em alimentar as suas redes sociais. Considerando o contexto e a gramática, A, o fragmento em branco do cartão. The correct option is... A opção correta é... Letter A, ID, que é a identidade. Será que ele queria alimentar o seu ID, a identidade, documento? Ele vai querer o quê? Atualizar a sua cédula de identidade? Não. Se ele vai postar uma foto, né? Porque ele está tirando uma selfie, ele vai postar em algumas redes, Alguma rede social. Então, você já deduz que é o profile, perfil. Provavelmente, ele deve ali ter o seu perfil na sua rede social e quer registrar o seu último momento, O seu último suspiro, antes que a morte lhe leve embora. Gente, percebam que muitas vezes a charge, deixa eu só voltar para ela aqui, Ela traz também um caráter de crítica, certo? As pessoas, atualmente, elas vivem tanto de alimentar redes sociais, de postar tudo, todos os momentos. Momentos felizes, em sua grande maioria, e momentos não muito agradáveis. Isso é um reflexo do uso exacerbado das redes sociais, pelas pessoas. Essa necessidade de mostrar sempre, e no caso dele aí, mostrar o que tem de bom e mostrar o que também não tem de muito legal. Mas sempre mostrar. Mostrar algo. Essa necessidade de atualizar perfil, atualizar redes, E ali trazendo um momento meio fatídico para ele, Mas ele não quer deixar de registrar este momento belíssimo, que é a morte o levando. Então, aí, ó, é mais uma questão de vocabulário, certo? Birthday, né? Aniversário, você ali vai descartando. ID, birthday wedding, são palavras que a gente comumente vê. Agora, drives, licença. Licença, licença, drivers, direção. Então, nossa lei, licença ou autorização para dirigir ou carteira de motorista. Então, ó, você ali fazendo uma apreciação a respeito do vocabulário das palavras, você responde tranquilamente. Ok? Let's go. The man the cartoon is. O homem do cartão está. Worryed, preocupado. Scored, com medo. Quiet, quieto. Terrific, terrified. Apavorado. Distressed, angustiado. Pelo semblante... Deixa eu só voltar aqui para... Aqui. Pelo semblante do nosso coleguinha aqui. Será que ele está com medo? Veja ele tão abraçado aí com a morte, né? Best friend forever. Eles estão ali parecendo grandes amigos. Então, não está nem com medo, nem muito menos angustiado. Se ele estivesse angustiado, ele não estaria preocupado em querer mostrar o seu último registro. Também ele não está... Vamos lá para as alternativas. Apavorado. Muito menos apavorado. Tem nem para onde. Então, o homem do cartão, the man the cartoon is quiet, calmo, calmo, tranquilo e pleno. Não está muito interessado se a morte vai levar, se a morte vai deixar. Ele está mais interessado em atualizar a foto de perfil, a sua foto com o seu perfil, né? Na sua rede social. Seu perfil, ele não está nem um pouco angustiado, nem um pouco preocupado, nem um pouco estressado. Nem um pouco com medo. Ele está ali calmo e pleno, querendo apenas tirar a sua selfie com a morte para atualizar o seu perfil. Agora vamos para o próximo, a próxima tirinha. Gilbert. I got a prova to work from home. Tenho aprovação para trabalhar em casa, né? Foi a realidade de muitos trabalhadores, no contexto de pandemia, que tiveram direito ao home office. Além do mais, algumas atividades se transformaram até fixas no home office. Então, muitas empresas viram vantagem em liberar o seu trabalhador para que ele possa, né? Gerenciar as suas funções diretamente de casa. My chatbot will answer all of my emails and text messages. Meu chatbot, né? Meu chat ali, caixinha de resposta. Responderá todos os meus emails e mensagens de texto. Chatbot responde, você seria inútil. I hope so, otherwise it won't sound like me. Eu espero que sim, de outra forma, não vai parecer comigo. Oh, meu Deus! Veja, ele provavelmente está ali se despedindo do seu colega e comunicando que ele vai trabalhar em casa. Também comunicando que o chatbot, que deve provavelmente ser um robô de respostas automáticas, vai responder ali os seus emails e as mensagens de texto. Aí o seu colega simplesmente vira e responde. Se o chatbot responde, você seria inútil. E ele lá, o seu jeitinho humilde, diz que espera que sim, porque senão eles não vão se parecer. Oh, ele tem problema ali de baixa estímula. Ou não entende o seu verdadeiro papel no ambiente de trabalho. Let's go! Então, basicamente, o contexto é esse. O bonitinho, de camisa green, verde, ele ganhou a licença para trabalhar em casa. O outro coleguinha, provavelmente com inveja, diz que ele seria uma pessoa inútil, só porque o chatbot vai responder os emails e as mensagens de texto dele. Recalque, hashtag recalque, do cidadão de blusa red, vermelha. Texto 5. 3 meses eu esperando você fazer sua parte no projeto. Isso é ele, veja, é o mesmo cidadão que ganhou o direito de trabalhar em casa, né? Bichinho lá, né? Coitadinho, foi pra casa, tal. Mas ele fica ali com seus óculos e seu café, sua xiclinha de café na mão, não sai por nada. Talvez você não perceba em quantos projetos eu estou. Have you done work for the other project? Você fez trabalho ou você está trabalhando para outros projetos that would defeat the point of having multiple projects? Isso derrotaria o ponto que tenho com os outros múltiplos projetos. Se ele dissesse está ou se não está, né? É uma abelhuda. É aquela que não faz nenhum trabalho dela e não deixa os outros fazerem o trabalho que eles são deles, né? Então, ele fez ótimo também, não respondeu. Veja que por aí, ela disse, reclamou, né? Que fazia três meses que estava esperando a parte dele no projeto. Ele que estava trabalhando em casa. E ela disse simplesmente que ela não sabe em quantos projetos ele está, né? E ela perguntando o que ele tinha feito para os outros projetos, ele disse simplesmente que não diria, né? Não iria dizer porque ele perderia ali os pontos que ele já tem nos outros projetos que ele provavelmente trabalha. Após a leitura dos textos 4 e 5, é correto afirmar que o personagem Wally, de Camisa Verde, é A, eficiente e interessado em novas propostas de trabalho B, injustiçado no seu local de trabalho C, mais competente e esforçável que Dilbert Seu colega de trabalho de Camisa Vermelha D, negligente e pouco produtivo em seu local de trabalho E, interessado em manter vínculos de amizade com colega de trabalho Veja, vamos lá para o... Tá, ele pode até ser interessado em novas propostas de trabalho Mas ele diz isso? Não Ele está sendo injustiçado no seu local de trabalho? Não, até porque ele ganhou a licença para trabalhar de casa Ele é mais competente e esforçado do que o coleguinha Dilbert, de Camisa Vermelha Também a gente não tem como aferir isso Não se sabe de como o outro Como o outro ali também trabalha Negligente e pouco produtivo em seu local de trabalho Opa A partir do momento que ela diz que tem 3 meses que tenta falar com ele E ele não diz nada Ele está apresentando aí também uma certa negligência Quando as pessoas estão procurando ele para saber a respeito de demandas E ele não dá nenhum tipo de devolutiva É, interessado em manter vínculos de amizade com colegas de trabalho Nenhum momento ele tem interesse nenhum de manter vínculos de amizade Até porque percebe-se ali que ele não é muito amigo e tal Ele está ali Olha, eu estou trabalhando em casa Quem vai responder o meu chatbot É um robô eletrônico Praticamente totalmente distancia-se dos colegas de trabalho E automaticamente Ele acaba se tornando um pouco produtivo Porque ninguém sabe a real situação Se ele está em um projeto Se ele está em vários Se ele está respondendo as demandas Ele simplesmente Não Ele simplesmente não está Um pouco muito Não está querendo muita comunicação Ok? Por isso que a resposta é a letra D Ele é negligente e é pouco produtivo em seu local de trabalho Que no caso o local de trabalho dele Estava sendo a sua própria residência Ok? Mas essa negligência se devia ao fato da falta de comunicação que ele tinha ali Com os colegas de trabalho Então, people É Você nessa reta final Fique atento A também a questão de interpretação Veja que aí ele não demandou Que você soubesse Significar determinada palavra Não O texto em si As perguntas Veio em língua materna Veio em português E o que te demandava ali Que você soubesse fazer a interpretação correta Das duas Das duas tirinhas Que versava sobre o mesmo personagem Né? No primeiro Ele estava ali dialogando com o colega Comunicando que ia trabalhar de casa E informando que O chatbot ia responder por ele E-mail, mensagem, qualquer coisa Então a partir do momento que ele já tem essa atitude Como é que os colegas iam ter esse feedback Do ambiente de trabalho Eles estão distantes Enfim Né? Quando tem ali aquela Aquela comunicação efetiva As coisas andam e fluem E No último quadrinho Ela reclamando Que tem três meses Que eu estava esperando A parte dele no projeto E ele Não Responde Certo? Aí não se sabe Em quantos projetos ele estava Não se tem noção Do que era de fato O papel que ele estava desempenhando E Três meses é muita coisa Né, minha gente? Três meses Imagina você Três meses De atividade No seu Classroom Ali acumulado Vai ter Muita coisa Né, isso? Então, ó Preste atenção Fique atento às dicas E veja nossas aulas See you The next class E bom SSA 3 Bye, bye Tchau